E muito bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai matar um mito que existe aí, né, que todos os aplicativos no Android são de graça e aqui no iPhone são pagos. E só um detalhe galera, esse vídeo eu vou usar condições nativas, tá, não vou usar timanhas aí que o pessoal costuma usar tanto em Android, né, e algumas ali no iOS. Aqui a gente tá rodando o iOS, o sistema da Apple, e aqui a gente tá rodando o Android, o sistema da Google, né, nesse caso Samsung rodando a UniWire. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu respondo, ou se for vários e vários aplicativos, eu faço um vídeo dedicado. Começando por aplicativos comuns, vou entrar aqui na loja de aplicativos, esse aqui, né, App Store da Apple, e aqui o Google Play, né. E seguindo em app, eu achei um aplicativo interessante que de fato ele é pago aqui no iOS e no Android ele realmente é grátis. Esse, é, eu fiz uma pesquisa grande e consegui achar esse aplicativo. É o Forest Mantém o Foco, né, o aplicativo aí pra você manter o seu foco e tal, tem alguns detalhes interessantes. Eu de fato nunca usei, foi na pesquisa mesmo, ou seja, aqui no iOS ele custa R$22,90 e ainda tem compras dentro do aplicativo, como vocês podem ver. E aqui no Android ele de fato é grátis. É só instalar aqui se você quiser e começar a usar o aplicativo. Porém, ele também tem compras aqui dentro. Isso aqui foi uma coisa que eu achei, depois eu pesquisei alguns outros e não consegui achar mais, assim, é que é de graça aqui e é pago aqui no iOS. Se vocês souberem, como disse, deixe aqui nos comentários. Mas voltando em aplicativos comuns, pessoal, as lojas elas têm esses dois detalhes, ó. Entrei aqui em aplicativo, ou seja, aqui também no Android estou em aplicativos e a gente pode ver que os aplicativos comuns, né, a gente tem aqui uma seção de aplicativos grátis. Olha só, no Android a gente também tem, ó, todos esses aqui, pode ser que tenha algum aqui no meio, né, que seja pago, mas eles trazem o grátis primeiro. Então a gente pode descer aqui embaixo, por exemplo, e a gente tem aqui aplicativos premium, depois eu vou entrar nele. E aqui eu fiz uma busca, né, por aplicativos de calculadora, a gente tem aqui o primeiro, que é do smartphone, e a gente tem outros, vários aplicativos aqui de calculadora. E como a gente pode ver, grátis de um lado, grátis do outro, lógico, com compras dentro do aplicativo. Então eu posso entrar em um qualquer aqui, design bacana, bem interessante, e eu poderia baixar de boa. E aqui a mesma coisa no Android, ó, uma calculadora aqui também, com design bacana, com vários recursos, e me atenderia. Então assim, aplicativo comum, a gente vai encontrar. Ah, Diogo, mas eu queria aqui um aplicativo de lanterna, por exemplo, diferente, com vários recursos. Então eu posso pesquisar aqui no iOS a mesma coisa. Então já apareceu isso aqui, com mais de 30 mil downloads. E aqui no Android eu posso vir fazer a mesma coisa, um aplicativo de lanterna, que pronto, tem vários aplicativos aqui, pessoal. Tudo grátis. Aqui tá escrito obter, aqui no caso, se eu clicar, é só instalar, por exemplo, né, esse aqui tem mais de 640 mil downloads. Grátis. Esse aqui também é a mesma coisa, se eu tocar, só vir em obter. Pronto, lógico, tem compras dentro do aplicativo. Da mesma forma no Android também, os dois, né, aplicativos aqui são diferentes, trazem bastante recurso. Eu vou baixar esses aqui só pra vocês verem o funcionamento, apesar de ser aplicativos diferentes. E pronto, aqui no Android já baixou. Eu posso abrir o aplicativo aqui, ele faz algumas perguntas, né, notificações e tal, eu vou deixar. Aqui também já baixou, já vem, já abre o aplicativo, ele quer ter acesso à câmera, enfim. Vou dar um continue aqui. Pronto, os dois aplicativos já estão funcionando. Obviamente é diferente, aqui a gente tem uma propaganda aqui embaixo, mas no detalhe eu posso ativar aqui, é ver, lanterna que já tá funcionando. E aqui já vem fazendo propagandas, enfim. E aqui é a mesma coisa, no iPhone ele já até veio com a lanterna também ligada. Eu posso vir aqui, desligar, pronto. Não me cobrou nada, né, pessoal? E tem alguns outros recursos aqui. Eu baixei esse aqui só pra vocês verem que de fato é assim que funciona, né? Muita gente acha que é só baixar e depois a gente vai ter que cadastrar um cartão, vai ter que cadastrar alguma coisa. Isso depende muito de aplicativo pra aplicativo. Tem vários outros aplicativos que a gente poderia buscar. E agora a gente vai vir nos aplicativos do mesmo jeito. Já entrei no top pago, ou seja, tudo aqui no iOS agora é pago, né? Então a gente tem esses dois filtros aqui, beleza? E no Android não é diferente, pessoal. O Android também tem aplicativo pago. Aqui ainda na aba de aplicativos eu vou navegar até lá embaixo mesmo. E eu tenho a opção de aplicativos premium. Essa sessão aqui. Então quando eu entro nela, todos os aplicativos aqui também são pagos. Olha só. E isso é pra tirar a ideia de que no Android não tem nada pago. Muita gente acha isso, né? Nada no Android é pago. E entrando no mérito de edição de fotos, né? Pra galera que gosta de editar fotos e criar conteúdos, enfim. A gente vai entrar aqui também, ó. Tem vários aplicativos aqui. Quais são os mais usados pra editar foto, pessoal? Esse editor de fotos e colagem aqui tá com muito download. Olha só. Mais de 2 milhões Android. Ele é grátis. Então eu acredito que é um aplicativo bacana. E que a galera usa, né? A maioria das pessoas. Eu particularmente não uso. Faço muito no computador. Mas vamos ver se tem esse mesmo aplicativo aqui ou algum parecido. Ainda não consegui achar esse mesmo aplicativo aqui. Mas eu achei esse outro, né? Colagem de fotos também. Onde ele é grátis. Olha só. Ele tem vários recursos aqui. Obviamente, né? Você tem compra dentro dos aplicativos. Eu vou até obter esse aplicativo aqui pra ver se ele é ou não um plano de assinatura, né? Se não, eu também trago alguma informação pra vocês aqui que não fique legal. E vou baixar esse mesmo aplicativo aqui também no Android e a gente vai ter uma noção. Aqui já abriu. Vou abrir esse aplicativo. Perguntando pra enviar notificações. Eu não quero. E nesse caso, pessoal, olha só. Acontece muito assim no iOS. Pra gente liberar alguns recursos prêmios, né? Por exemplo, todo recurso sem limite, sem anúncio. Ele cobra aqui R$39,90 por mês. Só que eu vou vir aqui no X e vou continuar. E vou pedir pra não rastrear. Então, muita gente para aqui. Agora ele vai rodar um anúncio e já volto com o vídeo. E pronto. O anúncio já passou. Vocês viram aquela jogada, né? A gente tem que apertar a setinha. A gente não pode vir aqui, né? E continuar. Senão eles vão pedir o cartão. E aqui eu vou permitir o acesso. Vou permitir também o acesso a todas as fotos. E pronto. O aplicativo já tá pronto pra uso. Posso fazer colagem e edição de fotos também e tal. Aí eu já entro, né? Na minha galeria. E aqui no Android a mesma coisa. Já toquei e já tá pronto. Já posso fazer aqui a minha colagem. A gente vai pedir pra entrar aqui. Ele já entra na minha galeria. Ou seja, os dois aplicativos dá pra usar sim, né? Mas beleza. O que eu costumo usar muito aqui é o Lightroom, né, galera? Eu acho que muita gente também usa. E ele é um aplicativo muito bom. E a gente pode ver. Eu já tenho ele aqui instalado no meu smartphone. Mas ele é grátis. Vou pesquisar ele aqui também no Android. A mesma coisa. Eu posso vir aqui e instalar o aplicativo. Ele é muito bom. E aquela coisa. Ele funciona também de forma freemium, né? Com alguns recursos ali liberados. Mas alguns recursos que eu queira usar, eu tenho que pagar. E isso aqui também acontece no Android. É a mesma coisa, pessoal. Eu vou abrir, né? Aqui o aplicativo. Eu não paguei por ele. Ele é por assinatura. E vou abrir uma foto aqui que eu estava editando. Então aqui a gente pode ver que tem alguns recursos aqui. Por exemplo, recuperar. Eu tenho que pagar o plano de assinatura. E a gente vai ver isso aqui também no Android. Que vocês vão ver que é a mesma coisa. E aí a gente pagando assinatura mensal. Tudo fica liberado pra uso. E aqui no Android. Acabou de baixar. Vou entrar aqui. Vou fazer as primeiras configurações. Mas provavelmente vou ter que entrar com a minha conta. E aqui no iOS. Eu deixei essa tela que vocês vão ver aqui também. Eu deixei aqui pra gente fazer esse comparativo. E pronto. Aconteceu aqui a mesma coisa. De cara, né? Eu acabei de instalar o aplicativo no Android. Ele vem assinar agora R$ 89,90 por ano. R$ 80,99 ou R$ 7,90 por mês. Já veio me mandando essa aqui. E a gente pode ver que os preços são quase parecidos. No iOS é R$ 82,90. Tem alguns aplicativos que de fato até o plano de assinatura vai ser mais caro no iOS do que no Android. Ou seja, R$ 82,90 por ano ou R$ 8,50 por mês aqui no iOS. Então a gente vê aí uma diferença de R$ 2,00 mais ou menos. Mas enfim, o que a gente faz nesse caso? A mesma coisa. Eu não vou assinar. Eu não vou pagar. Então eu não toco aqui na opção de assinar. Eu venho aqui no X. Acabei tocando sem querer. Eu vou vir aqui no X e vou fechar. Pronto. Liberado pra uso. Consegui. Tá aqui algumas fotos. Enfim, eu posso vir aqui em edições. Não tenho nenhumas. Então eu vou vir aqui na minha galeria. Vou pegar uma foto qualquer aqui. Tá, pessoal? E vou vir na mesma coisa. Olha só. Se eu quiser tocar aqui em recuperação, ele vai me fazer a mesma pergunta. Se eu quero ou não assinar o serviço. Como eu não quero, então aquele recurso ali não tá liberado. Então todos esses recursos próximos, se eu quiser colocar uma máscara, mesma coisa nos dois aplicativos. E na edição de vídeos, Diogo? Vamos lá. Qual que é o mais famoso aí que a galera usa? Vamos lá no CapCut, né? Que é grátis. Muita gente usa. Tem vários tutoriais e tal. Nesse caso, ó. Tá aqui. Se eu quiser ativar, né? Porque ele tá instalado, mas eu não tô usando. Geralmente eu não uso edição de vídeos aqui no smartphone. Mas eu posso vir aqui. Eu vou desinstalar ele pra vocês verem. E vou pegar o iPhone 6S aqui. Só pra eu não ter que desinstalar. Ele aqui também tá da mesma forma. E eu vou pesquisar ele aqui. Aqui ele tá grátis. Você consegue fazer muita coisa de forma de graça. Só que ele tem compras aqui dentro do aplicativo. Eu quis deixar isso aqui só pra vocês terem ideia. Porque no iPhone 13 Pro ele tá instalado. Não pago nada por ele. Ele tá aqui baixado. Se eu quiser, eu posso fazer conta com login e tal. Mas eu não vou. Tem aqui vários recursos. Se eu quiser iniciar um novo projeto, é só usar. Então no iOS ele sim é grátis. E aqui no Android a mesma coisa. Eu toquei aqui em instalar. Ele já vai instalar pra mim. Daqui a pouco é só eu abrir o aplicativo. E enquanto eu instalo aqui, eu já vou adiantando aqui pra vocês, né? Que tem outros aplicativos de edição de vídeo. E a gente também tem opções favoráveis que não sejam o CapCut. Então eu já vou dar uma pesquisa aqui de cara. Edição de vídeo. O bacana é que já apareceu o Canva aqui. Eu uso ele no meu smartphone. Ele também é grátis, tá? Muita gente usa. E o Canva também é aplicativo de assinatura, né? Você tem muito recurso grátis lá. Mas se você quiser mais, né? Dar um plus aí. Você precisa assinar o serviço. E aqui, CapCut já liberado. Eu toco em abrir. E pronto. É só eu vir aqui, se eu quiser, novo projeto. Só que alguns recursos, né? A gente tem que pagar. Mas a maioria aí é grátis. Esse aplicativo, ele é muito bom. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vai pesquisar por edição de vídeo. E aqui também traz pra gente uma lista de aplicativos. Remini aqui, tá grátis. Lógico, tem compras dentro dele. A gente tem Eucut. É, o Canva apareceu aqui. Também é grátis. Ele tá até instalado. KineMaster também. Ou seja, tem uma leva de aplicativos aqui que a gente pode escolher, né? Alguns vão ser de assinaturas. Outros não. Outros vão ser grátis. E lógico, a maioria desses aplicativos que são bons, pessoal. Que são bons mesmo pra não deixar a marca d'água lá no final do vídeo. Ou até mesmo ali em cima do vídeo, né? Bem aqui no cantinho que geralmente fica desse lado ou desse outro lado. Ele costuma ser por assinatura ou pago, né? Mas tem algumas opções grátis bacanas. E um detalhe que a gente provavelmente nos Androids topo de linha você não vai pagar. E aqui eu acabei de pagar, né? Eu acabei comprando. É esse aplicativo aqui, olha só. Que é o ProMovie. E esse tipo de aplicativo provavelmente você não vai comprar pro Android. Porque entrando aqui em Câmeras. E se eu navegar aqui eu tenho o modo Pro, pessoal. O que esse modo Pro faz? Eu consigo controlar o ISO. A velocidade, né? Do obturador que eu preciso. E o balanço de branco. Que eu preciso desses três itens pra eu conseguir gravar vídeos aqui pro canal. A única coisa que eu levo em conta, né? São isso. É ilógico a qualidade de fotos e tal. Mas é no modo Pro são esses três itens aqui que eu acho bacana. E eu consigo fazer também com esse aplicativo. Eu tenho aqui a velocidade do obturador. Eu tenho o ISO. E eu tenho o balanço de branco. Por isso que eu comprei. Por que que eu precisei comprar esse aplicativo? Porque na câmera nativa eu não tenho todos esses recursos. Eu tenho essas opções de panorama, foto, retrato, vídeo, cinema, câmera lenta e time lapse. Se eu entrar aqui em condição de vídeo e eu quiser gravar um vídeo eu não consigo controlar. Lógico que eu posso mudar aqui de HD pra 4K, enfim. Mas eu não consigo fazer um controle adequado de exposição. Como balanço de branco, velocidade do obturador. A gravação fica toda automática. E assim, pra um modo mais profissional não fica legal. Então por isso que eu tive que comprar esse aplicativo. Você é usuário de Android? Provavelmente não vai precisar. Agora se o seu smartphone não tem esse modo Pro. Aí você pode sim escolher qualquer outro aplicativo desses aqui. Desse modelo de gravação de vídeo. Que você consegue fazer um controle mais refinado nas suas imagens. E aí a gente pode entrar aqui na seção de jogos. Que são aplicativos também, mas aqui mais pra diversão. Esse aplicativo aqui de Sinuca. A galera gosta muito dele. Aqui ele tá grátis, né? Do mesmo jeito. Contém anúncios e compra dentro do aplicativo. Vamos ver esse mesmo aplicativo. Esse mesmo jogo aqui no iOS. Ele também é grátis. Se eu quiser, é só eu baixar esse jogo aqui. Porém, ele também tem compras aqui dentro do aplicativo. E é só eu instalar. Se eu quiser alguns recursos aqui dentro, eu tenho que comprar. E no Android é a mesma coisa. E a gente pode ir pra outro jogo também. Por exemplo. É um que eu gosto muito. O Asphalt 9. Nesse caso, ele tá até instalado aqui no meu celular. Eu vou desinstalar ele, né? Só pra vocês verem que de fato ele é grátis. Achei. Asphalt 9. Vou apagar o jogo. Depois eu instalo de novo. Pesquisando pelo Asphalt 9. Aqui ele tá até desativado. Eu vou desinstalar ele aqui também pra vocês verem. Vou voltar aqui na loja de aplicativos. E aqui tá a opção de eu baixar. Fica essa nuvenzinha aqui. Porque eu já instalei esse aplicativo. Então ele me lembra disso. Eu vou dar uma pausa aqui. Pronto. Grátis também. E aqui no Android, a mesma coisa. Se eu quiser baixar esse jogo, só tocar instalar. Ou seja, a gente tem jogo pago e jogo grátis, né? Nesse caso, eu mostrei aqui alguns jogos grátis. Por exemplo, aqui na Apple. Eu posso vir aqui embaixo, cá no final. Vocês vão ver. Tem vários e vários jogos aqui que são de fato grátis. Com compras dentro do aplicativo. Mas eu posso ver aqui. Top jogos grátis. Vamos ver todos. Ou seja, temos essa sessão de jogos. Subway Surf é grátis. A gente tem o FIFA aqui que é grátis. É o último de Snook que eu mostrei pra vocês. Ou seja, tem uma lista de jogos aqui. O jogo do Tom, né? A galera gosta muito aí. Criançada. E aqui no Android, eu posso vir aqui nessa opção em alta. Então a gente tem esse filtro. Populares gratuitos, mais rentáveis e principais pagos. Eu vou deixar aqui os principais gratuitos. E aqui a gente vê praticamente a mesma sessão de jogos que a gente tem desse lado. A gente tem aqui. E tem jogos pagos também. Se eu vier aqui, principais pagos. A gente tem Minecraft. E aqui que muda um pouquinho o que a galera do Android fala. E de fato é verdade. Olha só. Eu vou vir aqui no pagos também. E a gente tem aqui o Minecraft. Olha o valor dele no Android. R$ 36,99. Já aqui no iOS ele é R$ 39,90. Esse detalhe sim, de fato, acontece. Os jogos ou aplicativos, eles tendem a ser um pouco mais caros no iOS do que no Android. Posso voltar aqui também e vir em outro jogo parecido. Vamos lá. Esse aqui que eu também não conheço, tá pessoal? Mas estou vendo que é o mesmo jogo. E aqui no Android ele está por cerca de R$ 24,99. Aqui no iOS R$ 24,90. Praticamente o mesmo preço. Vamos ver se a gente acha mais algum jogo. Esse Terraria aqui, vamos lá. Aqui no Android, mesma coisa. R$ 19,99. Aqui no iOS R$ 24,90. Então esse detalhe sim é verdade e não é mito. Aplicativos e jogos tendem a ser mais caros no iOS do que no Android. E partindo para um outro tópico de aplicativos que muita galera tem dúvida, né? E acaba comentando aqui, são os aplicativos de streaming. Eles são pagos de jogo, eles são grátis. Dei uma pesquisada aqui em streaming, então vai aparecer várias listas aqui. E eu vou pesquisar por streaming aqui também, que a gente consegue entender. Então a gente tem Star Plus, Paramount, é os mais conhecidos, né? PlotoTV, Amazon Prime Video. Ou seja, é só eu vir aqui no Android e instalar, gente. Muito simples. Ele é grátis. Por que ele é grátis? Porque ele precisa de ser grátis. Então a gente vem aqui, Disney Plus, é grátis para eu baixar. Dentro daqui também vai ter o Amazon Prime Video. Grátis também. Aqui vocês podem ver que tem esse detalhe, porque eu já instalei. E aqui no Android, mesma coisa. Amazon Prime Video. É grátis para eu baixar no meu smartphone. Agora, o serviço de streaming é pago. Isso aí vai ser pago tanto no iOS quanto no Android. Eu preciso de ter a minha conta. Instalei aqui o Amazon Prime Video. Vou ter que entrar com a minha conta e assinar o pacote, assinar o plano, para eu poder usar o serviço de streaming. E aqui vai ser a mesma coisa no iOS. Ah, Diogo, mas o Netflix, mesma coisa, pessoal. Para baixar Netflix, é grátis. No meu caso, ele já até está instalado aqui no Android. Se eu vier aqui no iPhone, vocês podem ver que está aqui para eu baixar. Eu não assino o serviço da Netflix, por exemplo. Mas se eu quisesse, eu podia instalar aqui. Só que eu precisaria fornecer o meu cartão para assinar o plano. Isso aí é em qualquer aplicativo de streaming. Lógico, pessoal, isso aqui eu estou falando de forma nativa. Da forma que 90% dos brasileiros praticamente fazem hoje. Baixa o aplicativo, compra o serviço e usa no seu smartphone. Então, deu para entender que, assim, os aplicativos de streaming para colocar dentro do seu smartphone vai ser de graça. Agora, você vai precisar pagar para assinar esse serviço. Salve alguns, né? Os de TV aberta, por exemplo. Geralmente, as programações que passam na TV aberta, eles são grátis. Então, vai depender muito, né? Tem outros aplicativos que estão começando agora. Tem algumas outras jogadas, enfim. Mas esses populares funcionam dessa forma. E agora, a gente vai para os aplicativos de redes sociais. Que são os aplicativos que a galera fica com muito medo de sair do Android e ir para o iOS, né? Pessoal, acho que vai pagar para usar o Instagram. Ou acho que vai pagar para usar o Facebook, TikTok, Twitter, enfim. E o que eu posso mostrar para vocês, pessoal. E olha só, esse vídeo merece até um like, tá, galera? Porque eu, de fato, excluí os aplicativos aqui para mostrar para vocês. Então, depois, eu vou ter que fazer login em todos os aplicativos novamente. Mas chegando aqui, fazendo a busca dos aplicativos de redes sociais. Vamos lá. A gente já apareceu aqui de cara. Telegram, Snapchat. Telegram já está até aqui baixado no meu smartphone. Mas o Telegram é grátis. Snapchat, grátis. Aqui tem compras dentro do aplicativo. Deixa eu ver se ele está aqui também. Snapchat no Android. Mesma coisa, é só eu instalar. Só que ele contém anúncios e tem compras dentro do aplicativo. O pessoal precisa monetizar os aplicativos. Então, eles tendem a querer ganhar o dinheiro deles e bancar o custo desses aplicativos dessa forma. Ou você compra, ou você assina, ou vem anúncio. Não tem como correr, né? Nada é 100% grátis. E aqui, Facebook, mesma coisa. Vamos lá. Aqui, cadê o Facebook? No Android. Então, Facebook, a gente pode ver. Eu desinstalei também. É só eu vir instalar. É grátis. E aqui, mesma coisa. Vou instalar ele aqui novamente, para vocês verem. Aqui também, vou instalar novamente. Já está baixando aqui. Eu não paguei. Vocês viram? Não apareceu nada aqui. Eu não precisei colocar o meu cartão aqui para baixar o aplicativo. O Instagram, já vou colocar para instalar. Grátis. Está aqui o aplicativo. Mesma coisa. Teve alguém que me mandou um comentário falando que tinha que pagar para usar o Instagram. Não precisa, galera. Se você for turbinar alguma publicação sua, né? Se você já ganha dinheiro com isso, aí sim, você tem que pagar algumas coisas aí do aplicativo, né? Mas assim, para usar, para ver feed, story, mandar mensagens, enfim, tudo grátis, galera. E aqui, eu posso abrir o Instagram. Ele já vai abrir. Já vou entrar aqui, automaticamente, no meu Instagram. Se vocês não seguem, Diogo, underline, Filipe. Eu venho aqui entrar e já vai conectar. Pronto. Já venho aqui querendo me mandar notificações e pronto. Peso para não rastrear e já está aqui, ó. O meu Instagram aberto. E aqui, a mesma coisa no Android. E outro aplicativo que a galera pode ficar na dúvida, né? O WhatsApp. O WhatsApp também é grátis, galera. O WhatsApp eu não desinstalei porque ia dar um trabalho danado. Tem um iPhone 6S. Olha só. Vou entrar aqui na Pepe Store. Ele é um pouco mais lento, né, galera? Não tem jeito. Vou entrar nele aqui e se eu quisesse baixar ele aqui, ó. É só tocar em Obter. O WhatsApp Business e o WhatsApp Normal. E no Android, né? É a mesma coisa. Aqui, no caso, ele já está até baixado aqui no meu smartphone. É só eu abrir. Mas também é grátis. A qual outro aplicativo? Por exemplo, esse novo que está rodando aí do Instagram, né? Pesquisei pelo aplicativo aqui. Eu nem tenho baixado. Eu não fiz. Não curti muito. Mas está aqui. Se eu quiser baixar, é só instalar Threads, né? Tanto no Android quanto no iOS. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse para trazer, né? Esclarecer alguns mitos que existem aí na internet. De que tudo é pago no iOS e tudo é de graça no Android. Ou vice-versa. Vocês podem ver que não. Só que, lógico, cada um tem a sua necessidade aí de programas e aplicativos, né? Que eu não consigo trazer aqui. Então, deixe nos comentários quais são as suas dúvidas que eu vou responder a cada um. E como disse, se for muitos comentários e vários aplicativos diferentes, eu faço um vídeo que vai ajudar muito mais gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!